Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal a mais um simulado para quem está estudando para concurso. Esse vídeo vai falar sobre psicologia da aprendizagem. Apesar de eu não abordar esse tema aqui no canal, psicologia da aprendizagem, muita gente me pediu simulados sobre psicologia da aprendizagem, então está aí, atendendo aos seus pedidos, vamos falar sobre psicologia da aprendizagem. Se você está chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Tem muito material aqui para quem quer estudar. Aliás, este canal é o canal do professor Ivan Claudio Guedes, um canal para quem quer estudar. E por falar em estudar, não deixe de assistir este vídeo aqui, este daqui, porque ele vai falar exatamente como você deve se preparar para estudar para concursos públicos. Então, vamos começar com o nosso simulado. Se você gosta desse tema, se você acompanha os meus simulados, não deixe de rolar aqui nas descrições do vídeo e ver o link para vários simulados que eu estou trazendo aqui para o canal. Também vou deixar outros links para que você possa se aprofundar nos seus estudos. Então, gostou desse tema? Não deixe de deixar o seu like. Isso é muito importante para o crescimento do canal e para eu saber se eu realmente estou ajudando nos seus estudos. Então, vamos começar o nosso simulado sobre psicologia da aprendizagem. E a primeira questão, ela vai vir aqui diretamente de Juazeiro do Norte, Ceará, concurso para professor de educação infantil, este ano, 2019. Segundo o Jean Piaget, há quatro estágios de desenvolvimento cognitivo. Sensório motor, pré-operatório, operações concretas e operações formais. A compreensão desses estágios é importante para analisar e explicar como ocorre o desenvolvimento e a aprendizagem da criança. Desse modo, o professor precisa estar muito atento. Analise as afirmativas a seguir e marque. V para verdadeiras e F para falsas. Muito bem, vamos ver o seguinte. Então, eu marcaria isso daqui como verdadeira. Na educação infantil, os estágios favorecem o entendimento de como as crianças elaboram sua compreensão sobre a realidade que o cercam. Sim, está dentro das teorias de Piaget. Se o professor identificar que alguma criança não apresenta as características do estágio conforme sua faixa etária, é porque essa criança tem alguma necessidade especial. Não, muito pelo contrário. Piaget não coloca dessa forma, até porque cada criança tem um ritmo de desenvolvimento. Para Piaget, cada estágio tem a possibilidade de organizar o pensamento infantil. Por isso é fundamental o professor conhecer as características de cada um. Exato. O que, aliás, contradiz a resposta alternativa de cima. O desenvolvimento e aprendizagem das crianças podem avançar dentro de cada estágio, a partir do trabalho desenvolvido pelo professor e pelas interações a que estão submetidas. Sim, são justamente essas interações e a condução do professor que vai fazer com que essas crianças avancem no seu desenvolvimento. Então, está correta. Quem apresenta a sequência correta é a alternativa B. Muito bem? Então, vamos adiante. Prefeitura de Bom Despacho, professor de educação básica. No final da década de 60, as ideias de Jean Piaget sobre desenvolvimento intelectual começaram a ser conhecidas e discutidas. A influência cognitivista foi se ampliando na base dos estudos piagetianos, considerando fases de operações lógicas, pelas quais obtém-se uma leitura de estágio de desenvolvimento do aluno e de ativação do processo ao longo desses estágios e do ciclo de aprendizado. Os estágios pelos quais as crianças passam são exceto. Então, basicamente, a questão aqui é saber os estágios de desenvolvimento de acordo com o Piaget. Bom, os estágios de desenvolvimento de acordo com o Piaget são Período sensório-motor até os 18 meses, ok? Que vai aqui, basicamente, até de 0 a 2 anos. Pré-operacional ou pré-operatório, que pode ser chamado também, que vai até os 7 anos. Concreta operacional, que é chamado aqui o período das operações concretas, que vai dos 7 aos 11 ou 12 anos, está ok. E super-operacional, dos 11 aos 15 anos, está errado, porque nós temos operações formais que vai dos 11 aos 12 anos em diante. Então, essa alternativa é a que está errada. Logo, é ela que eu vou assinalar. Município de Francisco Dumont. Professor de Educação Infantil Unimontes, 2016. São ideias de Vygotsky, exceto. Então, ele quer a alternativa errada. Ok, está correta. É uma alternativa, é uma ideia dentro dos preceitos de Vygotsky. Eu não vou comentar sobre cada uma delas, porque senão a gente vai ficar duas horas aqui. Então, eu vou deixar alguns links para você se aprofundar nas teorias de Vygotsky. O pensamento e a palavra não estão ligados entre si por um vínculo primário. Este surge, modifica-se e amplia-se no processo do próprio desenvolvimento do pensamento e da palavra. Ok, também está correto. O significado das palavras se desenvolvem. Sim, com o passar do tempo, o significado vai trazendo maior desenvolvimento dentro desse contexto. A criança vai se desenvolver com o tempo, pois esta tem, por si só, instrumentos para percorrer sozinha o caminho do desenvolvimento, que independerá das suas aprendizagens, mediante as experiências a que foi exposta. Essa daqui está errado. Vygotsky é sócio-interacionista. Então, a gente não pode jamais considerar a criança sozinha. O Vygotsky vem dentro de uma perspectiva sócio-interacionista. Então, próxima questão. Prefeitura Municipal de Heriutaba, no Ceará. Professor de Educação Infantil, Instituto Ibide. Por volta dos dois anos, seis anos, a criança é opositora, imitadora, curiosa. Ela confronta com tudo sem motivo aparente. Tem necessidade de se afirmar, de conquistar autonomia. É o período em que diz não a tudo. Nesta fase, a criança gosta de imitar um personagem, alguém preferido ou invejado. E o ambiente escolar e familiar são vitais para o seu desenvolvimento. Muito bem. O texto acima refere-se a qual estágio de desenvolvimento segundo o Valon. A gente está falando do estado, do estágio categorial. Então, o que é o estágio categorial? O estágio categorial, só falando rapidamente, é onde tem uma exaltação da inteligência sobre as emoções. Ou seja, é um processo inverso do que está acontecendo neste exemplo. É onde a criança começa, por exemplo, a abstrair conceitos concretos e começa o processo de categorização mental em que a criança tem um salto dentro do seu desenvolvimento. Então, não é essa a alternativa. Está dentro do estágio impulsivo? Estágio impulsivo. Então, o estágio impulsivo. No estágio impulsivo, a criança não tem coordenação motora muito bem desenvolvida. A gente está falando aqui basicamente de bebês, numa primeira infância. É o estágio sensório-motor? Isso vai mais ou menos dos três meses até o terceiro ano de vida. Aqui ele está colocando dos dois aos seis anos. Então, é outro estágio. O sensório-motor é o estágio em que a criança... É onde a inteligência dela predomina. E o mundo externo prevalece nos fenômenos cognitivos. A inteligência é tradicionalmente particionada entre a inteligência prática, pelo que eu me lembro, e pela interação dos objetos com o próprio corpo. E a inteligência discursiva, que vai colocar ali a partir da imitação e da própria linguagem. Então, não é esse estágio. E o período do personalismo. O que é o período do personalismo? É a formação dos aspectos pessoais da criança. A sua personalidade, a autoconsciência, vai mais ou menos dos três aos seis anos. E que a criança apresenta o que ele chama de crise negativista, aonde ela se opõe. Então, está aqui, onde ela se opõe. Por isso que essa é a alternativa correta. A próxima questão vem da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, professor de Educação Básica II, FUMARC. Na abordagem comportamentalista da educação, a experiência planejada é considerada a base do conhecimento. O comportamento é um desses objetos de estudo que não pede método hipotético dedutivo. O principal representante da abordagem comportamentalista é... Bom, esse está fácil, né? Paulo Freire vai falar da educação libertadora. Piaget, da psicogenética. Skinner, comportamentalista. E Valon, das emoções. Então, Skinner, questão facílima. Vamos lá, seguindo. Prefeitura Municipal de Quadra, São Paulo, professor de Educação Infantil, questão de 2018, da Consulplan. O campo da psicologia que estuda o desenvolvimento físico-motor, afetivo-emocional, intelectual e social da infância até a vida adulta é... Psicologia do desenvolvimento da aprendizagem, psicologia educativa, Realização psicológica da infância ou a neuropsicologia? Bom, realização psicológica da infância não é, porque vai até a vida adulta. Então, não é essa daqui. Neuropsicologia é a área da psicologia que estuda a relação entre a questão cognitivo e os aspectos psicológicos. Assim como a psicologia educativa vai falar da psicologia educacional, como pode ser chamada também, é um ramo da psicologia voltado para o processo de ensino e aprendizagem. Mas aqui, ele vai além, né? Então, desenvolvimento físico-motor, afetivo-emocional, intelectual e social. Por isso que não é essa psicologia educativa, porque ela não está falando só do processo de desenvolvimento intelectual da criança. Está falando do seu desenvolvimento e da aprendizagem. Tudo bem? Questão fácil também. Prefeitura Municipal de Heriutaba, Ceará, professor de Educação Básica 1, Educação Infantil. A aquisição do conhecimento é entendida como um processo de construção contínua do ser humano em sua relação com o meio. Organismo e meio exercem ação recíproca. Novas instruções dependem das relações que estabelecem com o ambiente numa dada situação. Nessa teoria, a criança é concebida como um ser dinâmico, que a todo momento interage com a realidade, operando ativamente com objetivos e pessoas. Então, o texto acima faz referente a qual teoria? É a teoria inatista? O que é a teoria inatista? Inatismo é aquela teoria que acredita que a criança já nasce pronta. A teoria ambientalista é aquela que vai me falar que o ser humano aprende com a interação com seus ambientes. A teoria interacionista é aquela que vai me falar da interação entre os seres humanos, entre os pares e nenhuma das anteriores. Bom, então, ou ela é inatista, ou ela é ambientalista, ou é interacionista. Vamos ver quais são as pistas que a gente tem aqui. A gente tem o processo de construção contínua do ser humano e sua relação com o meio. Isso me dá a intenção de assinalar ambientalista. Organismo e meio exercem ação recíproca. Novas construções dependem das relações, olha só, as relações que estabelecem com o ambiente numa dada situação. Nessa teoria, a criança é concebida como um ser dinâmico, em que todo momento interage com a realidade, operando ativamente com objetos e pessoas. A questão está aqui, objetivos, interage com objetivos e pessoas. Por isso que a resposta vai ser a interacionista, porque vem de uma interação com pessoas e objetivos diferentes. E não só a ambientalista. Porque a ambientalista, ela é empirista. A experiência, a fonte de conhecimento, ela é exclusivamente ao ambiente que vai construir essas características humanas. A seguir, questão de número 8. Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, professor de Educação Básica 1, VUNESP 2018. Refletir como se dá o desenvolvimento dos conceitos da criança é uma tarefa fundamental para o professor. Sobre essa temática, lançando o mundo das teorias de Vygotsky e Bakhtin, Fontana, 1996, trata-se da gênese social de conceitualização na criança. Segundo ela, na elaboração conceitual, explicita-se que Vygotsky e Bakhtin denominam respectivamente de linguagem interpessoal e linguagem intrapessoal? Não. Quem vai falar de linguagem interpessoal e intrapessoal, principalmente dentro da psicologia da educação, é Gardner. Internacionalização e diálogo das linguagens. Bom, o que é uma internacionalização? Internalização. O que é uma internalização? É o mecanismo em que uma atividade externa se torna uma atividade interna. Olha só que interessante. A partir dessa perspectiva, A linguagem, a consciência, deixa de ser vista como faculdade natural humana e se constitui num produto de ação coletiva dos homens, desenvolvidos ao longo da história. Então, dá a entender que a gente está falando dessa interação aqui. Vamos ver as outras. A filogênese e a dialogicidade. A filogênese é o estudo da evolução da espécie humana. Vygotsky, Bakhtin, não vai falar sobre esse tipo de estudo. A ontogênese é o estudo da evolução do indivíduo, do nascimento até a velhice. Quem vai falar um pouco mais sobre isso não tem nada a ver com esses três. Eles não falam da evolução do indivíduo, do nascimento até a velhice. E abstração e generalização. A abstração, quem vai falar um pouco mais sobre a abstração é Piaget. E a construção de generalizações, a construção de generalizações diante de uma ideia, diante de uma abstração, não é objeto de estudo de Vygotsky e Bakhtin. Bakhtin fala muito sobre a linguagem. Então, por mais que você não tenha lido Bakhtin, você vai entender a questão da linguagem do ponto de vista de Bakhtin. Por isso que a resposta vem com a internalização e o diálogo das linguagens. Prefeitura Municipal de Quadra, agora professor de Educação Básica 1, da Consulplan. A partir da psicologia educacional, professores e alunos são auxiliados ao melhor entendimento do processo de educação. Um dos benefícios criados é nunca aceitar diferenças. É, não. Como se todo mundo fosse igual, não. Tratar todo estudante da mesma forma, sem distinção, não. Desenvolver a didática do ensino, é. Professores e alunos são auxiliados. Conhecer o único estágio de aprendizagem, não. Questão extremamente fácil de desenvolver a didática do ensino. E, por fim, a última questão vem de Ipomirim, Santa Catarina, ensino fundamental e auxiliar de creche. Segundo Levi, o ato de chorar em bebês é meio pelo qual manifestam-se comportamentos e linguagem. Nesse sentido, o bebê ao chorar expressa emoções, sendo sua maneira de comunicação, demonstrando desconforto sobre algo que está vivenciando. Para tanto, a auxiliar de creche, ao deparar-se com crianças chorando, deverá proceder elencando alguns critérios. Assinale a alternativa correspondente aos critérios considerados corretos. Observar se a criança está com necessidade de ser higienizada e oferecer alguns brinquedos para acalmá-la. Bom, vamos ver. Observar se a criança encontra-se em estado febril. Ler a agenda para verificar se consta a recado dos pais, após colocar a criança em um local separado para que se acalme. Pegar a criança no colo e tentar fazer dormir. Buscar informações sobre como a criança passou no período que antecedeu ao choro, bem como o motivo do desconforto em que a criança se encontra, como questões de higiene, saúde, adaptação, sono e fome, buscando assim estratégias para acalmá-la. Deixar a criança chorando, pois o choro faz parte do desenvolvimento da criança. Bom, então aqui nesse caso, a gente não vai distraí-la de alguma forma, né? Para tentar acalmá-la como brinquedo, enfim. Observar se a criança está com necessidade de ser higienizada e oferecer alguns brinquedos para acalmá-la. Falta coisa. Observar se a criança encontra-se em estado febril. Ler a agenda. Verificar se consta algum recado dos pais. Após colocar em um local separado para que ela se acalme. Não é o caso. Pegar a criança no colo e tentar fazer dormir. Não é o caso. Buscar informações sobre como a criança passou o período que antecedeu ao choro. Bem como motivo do desconforto em que a criança se encontra. Que pode ser higiene, saúde, adaptação, sono, fome. Então, é uma questão, eu vou verificar aqui, que é uma questão que dá muito mais pistas do que uma, simplesmente, uma questão simplista, como coloca a alternativa A. Agora, deixar a criança chorando, né? Pois, chorar faz bem, como dizia minha mãe, né? Não vai rolar. Então, aqui no caso, a alternativa D, porque é onde eu vou buscar mais informações e trazer algumas estratégias para acalmar esta criança. Muito bem, essas foram as 10 questões de psicologia da aprendizagem. Eu espero que você tenha aproveitado esses momentos de estudo coletivo. Eu aprendi demais. Psicologia da aprendizagem não é a minha área. Então, eu fui buscar muita informação para poder estudar esses simulados. Esse é o objetivo de fazer simulado. Fazer simulado sobre o que a gente sabe é fácil. Agora, fazer simulado sobre o que a gente não sabe, aí já é mais difícil. E eu me enquadro, porque psicologia da aprendizagem não faz parte da minha formação. E eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha achado útil. Não se esqueça de deixar o seu like. Suas sugestões, suas críticas são muito importantes para o desenvolvimento do meu trabalho aqui no YouTube. Um forte abraço e até o próximo.